o canal estou aqui com mais vídeo não se esquece de se inscrever a deixa o like aí sacanóis compartilha todas a me ajuda no crescimento do canal rumo ao 300 sacanóis voltando a gravar aqui no celular que vocês estão vendo né faz tempo que não grava só gravar no pc então agora hoje vou vamos jogar um joguinho aqui bacana aqui joguinho online para quem não conhece é bem bacana esse jogo crash royale sei lá que fala isso mas exploda é crash royale sei lá é isso mesmo mas beleza beleza bora ver o que nós vai ver essa bagaça então o joguinho é bem bacana mano vou deixar o link na descrição em baixo aí ó o louco já foi abrindo caixa aqui ó bora ver né abaixar o som aqui aí bora eita nós só caixa velha deixa eu abrir a salta aqui e aí sim babessa aqui ó louco aí sim pesada cachorro Mosqueteira Boa abrir esse aqui de baixo, tô bem pra ver Bacana, tô bem Caramba, não vi nem uma carta boa nessa bagaça Vamos ver esse aqui Meu Deus, então galera, o joguinho é bem bacana Joguinho online aí, você pode ir aqui É conectado no Face, pode ver esses amigos aqui Filha da mãe, não cai a internet não Então aqui, como vocês podem ver Esses aqui são meus amigos aqui São meus amigos aqui do Face Aí vocês podem conectar aí no Facebook E sacanagem, jogar online Bora ver essa aqui Ixi, maria, essa internet não colabora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só as cartas bagaçadas Tô bem ter essas cartas aqui da nova atualização aí Que sei lá se é a nova atualização É que quando eu libero o PVP aqui de dois aqui Aí eu libero essas caixinhas aqui Mas pode pegar de graça Grátis Bacana, hein, ó Caramba, não ganhei uma carta boa Ué Opa Aí sim, hein Deu valor agora Aê Bora ver essa outra aqui Caramba, só as cartinhas bostinhas Opa Aí sim Ô, louco Já dois Pesado, mano Ganhei duas seguidas Pesado Então, galera Só eram essas duas caixinhas mesmo Eu tô na arena Arena 3, né Arena 3 Vou pra 4 Tá aqui Não sei que dia Mas tá difícil Bora aí uma batalha que louca aqui, né Lógico Bora ver quem nós arruma aqui nessa bagaça Nossa, vai pra ter trocado as caixas, mano Mais de boa Tá caramba, mano Nossa, que filha da mãe Carte Já vou perder uma de primeira, mano Só desgrama É, tô trocado as cartas, mano Ficando as mãos bagaça aqui Bora aí, né Bora aí pra ver o que dá Então, galera Comecei esse jogo aqui Já faz uns dias aí Atrás aí Não sei muito jogar isso aqui, não, mano Só sei que é pra tacar umas cartinhas aí Filha da mãe Mas de boa Ó, vou perder essa aqui Como vocês podem ver, né Mas vou trocar de caixa, né Lógico Vai, vou deixar você ganhar isso aqui Vou deixar Ele já ganhou, né Ele já ganhou já, né Beleza, beleza Já perdemos, mano Essa bagaça Como vocês podem ver Anderson, filha da mãe Deixa eu trocar as cartas aqui Então, galera Se vocês quiserem dar umas sugestões aí De qual carta que eu devo usar aí, mano Deixa aí no comentário aí Que eu vou tá lendo tudo Vai, vou usar essas aqui que eu ganhei, mano Pra vocês já são boas Deixa aqui Deixa eu ver Esse rainha aqui que eu tô ligado Qual que é Eu acho que eu vou usar Vou usar esse aqui também Esse aqui daí você é louco, mano Bora ver Deixa eu opar aqui, né, mano Tem um dinheiro pra caramba aqui, olha Quase 3 mil Mas bora upando Você é louco, tio Bora, tio Bora ter uma batalha agora Pra ver se esse cara é bom, mano É, nova carta, né, lógico Bora ver, então Ó, já começamos tipo De Paquistão Usei as cartas erradas, mas de boa Caramba, mano Deixa eu usar aqui Filha da mãe Nossa, olha que FDM Eu odeio esse cara Bora esperar Caramba, nunca vi essa carta, mano Deixa eu ver o que que é Ah, esqueletinho aí Ah, esqueletinho aí Filha da mãe Caramba, mano Vai, FDM Vai, FDM, só tacar Que isso, mano Que esqueleto fraco, mano Nossa, mano Pelo amor de Deus, mano Af, maria Vai, vai Dá pro gás, esqueletinho Bora indo, bora indo Opa Aí sim Bora usar esses Quatro carinha aqui Filha da mãe Será que nós ganha? Deixa eu usar as filhas da mãe aqui Ah, bagaça Bora usar Bora usar isso aqui Filha da mãe Nossa, mano Cara cagado, mano Na moral, mano Bora usar isso aqui Bora ver se o cara vai ganhar agora essa bagaça Vai, FDM, só tacar Confira em você Chupa, filha da mãe Que é eu, mano Boa Já ganhamos uma aqui Como vocês podem ver Baúzinho veio aqui Nossa, que raiva, mano Beleza, galera Beleza Deixa eu apertar aqui E aí Na moral, mano Aqui tem tanta carta, mano Que eu vou te falar, mano Não sei qual que eu uso não, mano Peraí Será que você... Puts, mano Tem tanta carta Que eu tô meio confuso, mano Mas beleza, galera Eu vou... Peraí Peraí É só isso mesmo, né Deixa eu ver Bora upar isso aqui, né Pra ver o que que dá Vou upar todas as cartas Não tô nem ligando Bora indo Bora indo Vai, filha da mãe Vai, filha da mãe Esse joguinho aqui é bacana, galera Recomendo aí pra vocês aí Mano, mas... Mano, mas... Meu Deus do céu Um jogo aqui passando assim Eu fico com raiva Quando eu perdo Mas de boa Acontece Bota de novo É, pelo vídeo Já upamos tudo, né Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem aí Já deixa o like aí Compartilha com esses Colegas, amigos Tudo aí, mano Isso aqui é nóis, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Não se esquece de se inscrever E... Se vocês quiserem Salve aí Só deixar aí no comentário Aí também Que eu vou... Também fazer uns vídeos aí Mandando salve pra vocês aí Em geral Isso aqui é nóis, galera Valeu Fui Tchau